Subiu na Elia Remuim. Jornal da prova na Bíblia Sagrada. Você se lembra do próprio Filipe? Filipe, ele era um... Ele estava como diácono e depois como evangelista. E a Bíblia fala que Filipe, enquanto ele estava no caminho, tinha um homem, Eunuco. Ele era de Eutiópio. Só que a Bíblia vai dizer que este homem, ele está lendo o livro do profeta Isaías. Só que ler uma coisa, entender é outra coisa. Ler era uma coisa, só que receber é outra coisa. Aí olha o que a Bíblia fala. Filipe chega diante dele. O Espírito fala, pergunta para ele se ele entende. A Bíblia fala que ele chega diante do carro, prega, o homem se batiza. Depois que batiza, o Espírito Santo toma ele daqui e leva para outro lugar. Quem crê recebe. Deus vai começar a abrir os aeroportos para a gente aqui. Deus vai começar a abrir a agenda para a crente aqui. Deus vai começar a abrir as viagens para a crente aqui. Quem levou é o Espírito. O vento. O vento. O vento. O vento. Terceira.